Com a fé que teve a Santa Madre Paulina, que inspirou a sua vida em Maria, vamos começar a nossa novena com a mãe aparecida para pedir, agradecer, rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mão no seu coração, o que o coração solicita, o que o coração sente, o que o coração intui, o que o coração pede, pode fazer. O coração acerta, o coração que se inspira em Deus, na proteção de Nossa Senhora, é um coração que ouve aquilo que é necessário fazer. Por isso, peça pela sua vida, as suas intenções, a sua história. Coloca o Senhor, a minha vida em suas mãos. E peço pela intercessão da Mãe Aparecida, que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. As intenções e pedimos, Mãe querida, que a Senhora aguarde todos esses filhos e devotos no teu coração materno. A Armandina Maria, lá de Florianópolis, Santa Catarina, reza pela saúde, por seus familiares, pelas intenções particulares. O Lucídio, do Rio de Janeiro, reza pela sua esposa, a Débora. A Marlene, de Arara, São Paulo, reza por suas intenções particulares e pelos familiares. Rezando também pela Elisabete, o João Gomes Alves, lá de São Paulo, capital. Rezando com esses queridos devotos que estão aqui no Santuário Nacional. A sua prece nós colocamos aqui, diante de Nossa Senhora. Rezamos também com intenções que vocês nos enviam pelo nosso WhatsApp, com a Antonieta, lá de Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Bom dia, como é bom poder ter em minha casa a presença de Nossa Senhora Aparecida todos os dias através da rede Aparecida de comunicação. Participo de todas as celebrações e faço parte da campanha dos devotos. Essa é minha família, a qual peço orações e também pela minha saúde. O Antonieta, obrigado, viu, do seu pedido, do seu lindo testemunho. A Elisabete, bom dia para você também. Tenho muito orgulho de pertencer à família Campanha dos Devotos, pois me sinto muito abençoada em todas as orações e também me sinto missionária. E você é mesmo com todos vocês. Hoje peço a intercessão de Maria, Nossa Mãe Santíssima, pela minha irmã, a Silvana Mônica. Obrigado, conto com as suas orações. Estamos rezando, Elisabete. O Jefferson de Oliveira, de Angatuba, São Paulo, bom dia para você também. Peço pela vida de meus familiares e pela minha saúde. Agradeço a Mãe Aparecida por tantas bênçãos em minha vida. Sou da campanha dos devotos e catequista. Olha que bonito o testemunho do Jefferson, gente. O Vanderlei de Itamonte, Minas Gerais, bom dia para você. Sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e peço oração para minha esposa, toda a minha família e também para os moradores de ruas e abandonados. Amém, Vanderlei. Com todas estas preces, nós rezamos. Ó Mãe querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. Senhora Aparecida, protegei as criancinhas e os adolescentes, guiai a juventude, orientai os namorados e noivos, os casais que estão em crise, passando por dificuldades, abençoai as nossas famílias, abençoai a família campanha dos devotos, visitai os que estão presos, guiai os viajantes, ajudai os trabalhadores, intercedei pelos moradores de rua, socorrei os desempregados. Por isso pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Deus de amor, ouvinos. E com a mesma confiança que a imagem de Nossa Senhora nos recorda, vamos rezar esta Ave Maria. As mãos que se colocam em prece, não se quebram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. E rezemos ao Pai, para termos sentimentos de mais humildade, simplicidade, caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Perpétuo socorro, Maria, Mãe do amor, levai-nos a Jesus, o Cristo salvador. Com a sua Bíblia na mão, vamos rezar com o Salmo 17. Somos guiados pela palavra do Senhor e assim nos tornamos discípulos missionários do reino. Queridos, a presença do Senhor em nossas vidas nos faz sentir, perceber este seu amor maravilhoso. No cultivo, na prática da oração, nós sentimos esses cuidados de Deus para conosco. Pela nossa oração, nós buscamos melhorar a vida. Nós buscamos a santidade. A oração dá dinamismo para a nossa ação, para o nosso trabalho. E se somos amados, somos cuidados por Deus e sabemos que somos, nós então vamos nos tornando também mais compassivos. Olhamos para o outro, saímos de nós mesmos. Isto é uma graça que a oração nos concede. Vamos ao encontro daqueles que estão abatidos. Olha que exemplo, hein? Nós temos hoje em Santa Madre Paulina. Nós dedicamos um tempo para o próximo, para o outro. Nós levamos uma palavra de ânimo, por isso nós visitamos um doente. Nós socorremos o pobre, quem está morrendo de frio, olhamos com caridade para o morador de rua. Sabe, queridos, é preciso ser a voz do Senhor para chamar quem está longe. É preciso ser a mão do Senhor para dar um toque de graça. É preciso ser ombro para acolher, para dar apoio. Para isso, busquemos esta fonte na vida de oração e rezemos sempre mais com a palavra de Deus. Maria de Jesus Maria, Mãe querida A vós nos consagramos Por toda a nossa vida Queridos, momento da bênção final Bênção para nos santificar Bênção para você que está em casa, mas bênção para esses queridos devotos Peregrinos de Nossa Senhora que estão aqui no santuário Hoje a bênção especial pela casa, pela família A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra Página 11 do seu livrinho Deus conosco, dia a dia da editora Santuário Ó Deus, que fizestes a água ser mãe da vida Que ela nos purifique e recorde a missão que recebemos no dia do batismo Pedimos pelas gestantes, pelos recém-nascidos Que levem seus filhinhos sem salvos às águas do santo batismo Para serem acolhidos na igreja que se torna a nossa mãe na fé Que cada lar dê testemunho de uma verdadeira igreja doméstica Por isso abençoai as nossas famílias Para que vivam no amor, na fraternidade, na união Que os anjos habitem os lares Livrando-os de todos, todos os perigos E expulsando o mal Que a vossa presença ilumine os caminhos de nossas famílias Querido, querida Que Deus te abençoe e te guarde Que Deus te ilumine com a luz da sua face E te seja favorável Que Deus te mostre o seu rosto e te traga a paz Que Deus te dê a saúde do corpo e da alma Por intercessão da Senhora de Aparecida Mãe de Jesus, nosso Salvador e Redentor Pela intercessão de Santa Madre Paulina Que jamais desanimemos Mesmo que venham os ventos contrários E possamos passo a passo Sempre ir em frente Que venha essa benção Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que seja mais este dia Com a Mãe Aparecida Para a gente ser mais santo Nos inspiremos em Santa Madre Paulina A Mãe Aparecida 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 A CIDADE NO BRASIL